Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Na edição de hoje você vai saber tudo sobre as novas produções que vêm por aí. O cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, vai ganhar uma cinebiografia em uma parceria da MSP e Disney. O filme se chamará Maurício de Souza, o realizador de sonhos. A notícia foi divulgada pelo próprio criador em suas redes sociais e tem estreia prevista para 2023. O Disney Plans anunciou o elenco completo da tão aguardada sequência de Abracadabra 2. O novo filme marca o retorno de Bette Midler, Kat Najim e Sarah Jessica Parker como as perigosas e divertidas irmãs Sanderson. Além disso, foi revelado o primeiro teaser oficial da produção que mostra uma vela acesa com uma música de fundo e o miado de um gato. A previsão de estreia está para outubro de 2022 e veremos o que elas irão aprontar desta vez, né? Dwayne Johnson, o nosso amado The Rock, vai lançar seu próximo longa pelo Amazon Prime Video. Estamos falando de Red One. Segundo o The Hollywood Reporter, será um filme de ação e aventura e Johnson será um Papai Noel percorrendo o mundo, imaginando um universo totalmente dentro do gênero do Natal. Olha só! As gravações estão marcadas para começar em 2022 com data de lançamento prevista para 2023. Veremos o que vem por aí. Depois dessas atualizações das produções que vêm por aí, o Drops de hoje fica por aqui. Você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube, Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android e iOS. Sabe por quê? É grátis! Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuide-se e até mais! Tchau, tchau, tchau!